Aqui é o Fabrício do canal, o PC do Fafá, e hoje eu tenho em mãos duas placas de vídeo. Eu tenho a GTX 1060 da Galaxy, que tá com a versão OC, ou seja, a versão overclockuada dela, e a PNY em sua versão normal. A gente vai fazer o comparativo e teste pra ver qual se sai melhor aqui. A gente vai comparar algumas características físicas e fazer o teste em quatro jogos atuais. Então já clica aí no botão de curtir e bora pro vídeo. É claro que a gente comparar em games, a gente vai pegar elas fisicamente e fazer uma teoria aqui do que vai render melhor, o que não vai. A gente tem aqui a GTX 1060 PNY, sendo um pouquinho maior que a da Galaxy. Também na questão dos ventiladores aqui, dos coolers, né? A gente tem um cooler bem maior, com mais palhetinhas aqui, não sei como é que chama isso, em relação da Galaxy, que é bem menorzinho. Aqui na placa de vídeo da Galaxy a gente consegue ver um conector de seis pinos acima. Dá pra ver aqui dois tubos de cobre saindo dela na ventilação. Aqui atrás aqui a gente tem uma saída HDMI, uma DisplayPort e uma DVI. Com compensação na placa de vídeo PNY a gente consegue ver aqui o conector de seis pinos. Três tubos de cobre que são um pouquinho menor que da Galaxy, mas tem três. E aqui atrás na saída de vídeo a gente tem três DisplayPort, um HDMI e uma DVI, o que é bom pra chuchu. Então aqui a gente tem uma comparação técnica das duas placas de vídeo. A gente tem do lado esquerdo a placa de vídeo PNY, do lado direito a Galaxy. A frequência delas base são a mesma, mas a gente vai ter elas operando ali com uma certa diferença, principalmente na frequência do clock. Isso daqui já é o resultado de um teste que eu fiz no 3DMark, essa comparação aí. E a média da frequência dos clocks ali da PNY é de 1826 MHz e a média da frequência do clock da Galaxy é 1844 MHz na prática. Porém, nem tudo são especificações técnicas, apesar de serem as mesmas placas, cada uma dessas placas de vídeo tem uma fabricação diferente. Por conta disso a gente vai ter um resultado bem inesperado aqui no teste, então fica de olho. E bora iniciar o teste com Far Cry 1000 DAW. Aqui eu vou estar setando as configurações pra tudo no máximo, com a resolução 1080p, que geralmente as pessoas que compram essa placa de vídeo estão buscando jogar. Eu aumentei o campo de visão pra 120, e aí do lado esquerdo a gente tem a PNY, e do lado direito a gente tem a Galaxy. Eu estou usando o processador Xeon E5 2620 V3, com desbloqueio do Turbo 2 liberado, mais 16.000 GB de memória RAM da QSRI em ambos os sistemas aqui, em ambos os lados da tela. A gente pode perceber que a GTX 1060 Galaxy OC tá levando uma desvantagem, tá causando ali muito stuttering, o que é uma coisa muito estranha. Compensação, ali a gente tem a PNY consumindo mais memória RAM, tá na casa dos 10 GB, e a Galaxy tá ali na casa dos 7 GB de consumo. O uso tá basicamente a mesma coisa entre as duas. E o uso de memória de vídeo ali na Galaxy OC tá muito maior do que da PNY. A gente tem a PNY usando ali na casa dos 3 GB e 300, e a Galaxy na casa dos 5 GB de memória de vídeo. A temperatura, as duas estão bem equivalentes, a gente tem uma pequena variação, mas tá tudo ok. Aqui a gente tem o gráfico do frame time da PNY, que apresentou ali uma média de 57 FPS, nos momentos críticos, uma mínima de 36 FPS. E agora a gente tem o gráfico da Galaxy, que apresentou uma mínima de 1 FPS, o que não foi nada legal. Uma média de 54 FPS. Não sei exatamente o que aconteceu pra apresentar essa diferença. Agora a gente tem o Forza Horizon 4, que eu vou utilizar a mesma ideia pra fazer o último arco dele. Vou setar todas as configurações pro máximo, e a gente vai estressar aí a placa de vídeo o máximo que der. Talvez ali nas configurações altas a gente ia ter um FPS bem maior, e não ia alterar tanto o gráfico, mas a ideia é estressar ao máximo. Será que a gente vai ter um resultado parecido com o que a gente teve no Far Cry? Então já começou aqui o benchmark, mesmo esquema, Galaxy na direita, PNY na esquerda. A frame rate tá bem parecido nos dois lados, bem parecido mesmo, o que é bem legal. A gente tem o uso de RAM elevado ali na placa de vídeo da PNY. A gente pode ver ali que ela tá usando 12GB, enquanto a Galaxy tá usando ali cerca de 9GB, uns quebradinhos. A memória de vídeo ali tá por volta dos 4GB e 500 e pouquinhos, na Galaxy 4GB e 400 e pouquinhos, o que tá legal. A Galaxy aqui no Forza, ela tá um pouquinho mais fria, mesmo sendo uma versão OC. A PNY tá ali na casa de 70 graus e a Galaxy na casa de 63 graus. O uso do processador também tá variando um pouco entre as duas comparações aqui, o que é engraçado, né? Mas é legal a gente notar. E a temperatura também do processador tá mais quente ali quando a gente tava testando com a PNY, então com a Galaxy tava um pouquinho mais fria. Lembrando que os testes foram feitos um em seguido do outro, então era o mesmo dia, temperatura igual. Claro que os horários foram um pouquinho diferentes, né? Mas isso não vai alterar tanto. Nesse jogo, pra mim, a gente teve uma vitória da Galaxy, porque ela consumiu menos memória RAM e teve um desempenho bem similar. Esperava que a Galaxy fosse sobressaiar um pouco mais, mas não é o caso, né? Aqui a gente tem um GTA V. E eu vou colocar também nas configurações máximas em Full HD. A gente tem as duas placas de vídeo ali trabalhando de maneira idênticas. A GTX 1060 da Galaxy tá uma frequência ali, um pouco maior, mas a gente tem um uso de VRAM bem similar, o que não é tanta diferença entre as duas. Mas agora na PNY, na segunda cena, a gente já consegue ver ali que ela tá usando um pouco mais de memória RAM, cerca de 1GB a mais do que a Galaxy. Mas uma coisa que tá bem estranha aqui nesse benchmark, é que a GTX 1060 da Galaxy tá ganhando uma vantagem ali nas transições entre as cenas, em relação à da PNY. O que atrapalhou um pouco a fazer um teste 100% sincronizado, mas ainda tá valendo, né? Pode ver aqui que a Galaxy já tá na cena do parque, enquanto a PNY ainda tá na tela preta, na transição da cena. Agora que ela chegou, e a Galaxy já mudou de cena de novo. A gente tem também a PNY se mantendo com o uso mais elevado de memória RAM. Provavelmente ela tá demorando mais pra carregar, porque ela tá encheando mais a memória, né? Teoricamente. Eu francamente fiquei me perguntando se é por isso que quando eu fiz o teste ali no início do canal, no Call of Duty Warzone com a GTX 1060 da Galaxy, ele tinha rodado com 8GB de memória RAM. Porque a gente sabe que na maioria das placas de vídeo, esse Call of Duty Warzone não funciona com só 8GB de memória RAM. Agora a gente já tem uma cena ali com atraso, mas um pouco mais parecida. A gente pode ver ali que a PNY tá ali na casa dos 41 fps, 43, e a Galaxy tá na casa dos 45 fps, 41 também. O que não é uma diferença de desempenho tão marcante. Então, sinceramente, entre as duas aqui, pra mim tanto faz. Talvez a diferença mais marcante aqui entre as duas seja um pouco a questão da temperatura aqui da PNY tá a 69 graus, da Galaxy tá na casa dos 64. Do GTA V, infelizmente, ao final do benchmark, não nos mostra um gráfico. Não nos mostra informações mais detalhadas sobre o benchmark, mas eu acredito aí que a GTX 1060 da Galaxy saia na vantagem por conta dessa questão aí do carregamento e por conta do uso reduzido de memória RAM pra ter o mesmo desempenho, praticamente. Agora a gente vai pro Shadow of the Tomb Raider com as configurações máximas em 1080p. De cara, a gente já tem as duas placas também atingindo um desempenho bem semelhante, uma característica que marcou todos os outros jogos que a GTX 1060 PNY tá fazendo ali o sistema usar mais memória RAM. Você vê, a gente tá usando ali cerca de 12GB e 700 de memória RAM na PNY, versus 8GB e 600 e alguns quebradinhos na Galaxy. A frequência das duas nesse game está idêntica, então o overclock não tá fazendo tanta diferença nesse caso. E a gente tem a PNY com uma temperatura um pouquinho mais elevada novamente, nada que afete muito ali o desempenho, mas tá um pouquinho mais elevada ali a 71 graus. Coisa que talvez pode ser em relação aí da pasta térmica. Agora eu também fiquei curioso em relação a GTX 1060 da PNY. Será que se eu fizer um overclock nela, ela vai ter um desempenho superior que a da Galaxy? Se inscreve aqui no canal pra tá acompanhando isso, porque é claro que eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente pode ver aqui que a cena, ela tá tão parecida numa placa de vídeo e na outra, que chega até a sincronizar e ficar perfeito. Também tem outra questão que eu quero fazer. Será que se eu fizer um overclock manual nessa versão da Galaxy, que já é overclockada, eu vou ter um ganho de desempenho nela? Vou fazer também aqui o teste. Agora eu fiquei muito curioso. Aqui nessa cena, no comecinho ali, a gente teve um problema de renderização. Isso acontece em alguns processadores Intel, mas é normal. Durante o jogo, você não tem esse problema. Eu já zerei ele. E é 100%. Tranquilo. Essa cena aqui a gente já tem a PNY 56 FPS e a Galaxy tá ganhando de 1 FPS, mais ou menos, ali. O uso de memória de vídeo tá um pouquinho maior na PNY, mas é tão pouco que, sinceramente, não é tão considerável. A gente tem a PNY 74 graus e a Galaxy a 7069. O uso de RAM aumentou um pouquinho na Galaxy, foi pra casa os 9GB e 60 por aí. Na PNY se manteve ali na mesma faixa que tava. Então sim, muito legal a gente ver que tem diferença entre duas placas de vídeo do mesmo modelo, mas de fabricante diferente. Eu também vou trazer aqui duas RX 570 pra teste, uma da XFX e a outra da Datalent, ambas em suas versões 4GB. Tá aparecendo aí sugestões de vídeo pra você continuar assistindo o meu canal. Sugiro que você escolha uma dessas sugestões. Não se esqueça de inscrever aqui no canal pra acompanhar as novidades. Um abraço e até mais.